Quem vive de amor, só vive triste Mas no paredão eu tô alegre, eu não tô triste No paredão eu tô alegre, eu não tô triste No amor, a gente se ferra No amor, a gente se ferra Mas no paredão eu tô de trepa Trepa, 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 trepa Gabiana Modas, Babiaria JK Quem vive de amor, só vive triste Quem vive de amor, só vive triste Mas no paredão eu tô alegre, eu não tô triste Na Romênia eu tô alegre, eu não tô triste Manguinho eu tô alegre, eu não tô triste Bate faixa eu tô alegre, eu não tô triste No amor, a gente se ferra Mas no paredão eu tô de trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Vai, 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 trepa Trepa, trepa, 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 trepa Joga baixinho, joga baixinho É um jogo No comando do gerente, todo mundo vai fazer o passinho no trepa Sem papo de amor, é o trepa-trepa Trepa-trepa, vida, Monique Bronze, Cados Autente Deu choque e gravações Você tá sofrendo de amor, para com essa besteira Tá sofrendo de amor, logo tu quer trepadeira Brotar no paredão com as suas amigas maluqueiras Brotar no paredão com as suas amigas maluqueiras Não se esqueça, a hora é essa Não se esqueça, a hora é essa Trepa, Trepa, Trepa... Trepa, Trepa, Trepa! Vai, 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 vai Luiz Pagodão.net É o Jury